No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória, catraca eletrônica, nem gente correndo pra lá e pra cá. Um lugar que não tem pausa pro café. E pra chegar lá, não tem elevador panorâmico. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas... Nova Amarok. Inspirada em quem usa inteligência para chegar aonde quiser.